Música Galera, beleza? Estamos aqui hoje com a Bandit 1200, tá? O cliente Alexandre deixou aí pra gente fazer um serviço de carburação, tá? Deixou essa moto parada, ela tá falhando bastante. Vou mostrar pra vocês aqui a falha dela agora, principalmente em baixas rotações, ó. Bem ruim de baixa, né? Dá pra perceber aí. A hora que dá a mão aqui no acelerador, ó. Vamos fazer a desmontagem do carburador dela aí. Vou mostrar pra vocês o passo a passo da carburação dessa máquina aí, beleza galera? Um abraço. Aí galera, sujeira do carburador aí, ó. Gasolina podre. Olha como é que fica a gasolina parada no carburador. Tá. Olha a sujeira, cara do céu. Inacreditável, né? Nosso combustível aí também pra ajudar, né? A beleza de qualidade. Olha os de clê aqui, ó. Tudo entupido, ó. Por isso que a moto fica falhando, ó. Tá vendo? Olha lá. Vamos limpar isso aí tudo, tá? Deixar bem zeradinho, descarbonizar tudo. Daí a gente vai equalizar, trocar essas juntas aqui também da cuba. Se não ficar vazando. Eu já percebi aqui que tava com vazamento aqui nas tampas. Tá, ó. Vamos trocar essas juntas aí também. Beleza? Beleza? Equalizar o carburador, montar nela. Vamos... Depois eu mostro pra vocês aí o resultado final aí. Beleza? Eu já sei lá. Eu já sei lá. Se inscreva. 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 de boia, tá, conferir a giclagem ali certinho, deixar tudo padrãozinho, sabe, a segunda parte, a terceira parte, na verdade, daí vai ser equalizar os carburadores, hoje eu vou fazer uma pré-equalização aqui nas borboletas, né, a gente tem um esqueminha de fazer uma pré-equalização aqui, já fica 90% já, mas aí na moto a gente equaliza certinho, tá, regula certinho o ar, então eu vou fazer essa parte agora da montagem do carburador, vou trocar algumas juntas também, essas juntas da cuba aqui que já não dá pra usar mais, tá, esses aqui já eram, a gente sempre aconselha abrir o carburador, troca, junta, umas juntinhas pequenas também que eu já joguei fora, mas são aqui do giclê, da parte da caneta, a gente vai trocar também, então assim galera, carburação, alguns falam ah não, o cara lá é bom na carburação, é bom porque tem que ter capricho, tá, carburação são mínimos detalhes, um pouquinho que você deixa ali o nível de combustível, uma borrachinha de vedação aqui que não tá legal, já faz diferença, quando você vai limpar, se você deixa uma crosta aqui, vaza ali o combustível por onde não pode vazar, dá diferença, então é um conjunto de coisas pra ficar legal o serviço, beleza, então vou fazer a parte da montagem aqui, e eu volto na parte da moto funcionando já pra vocês dar uma olhada, beleza? Beleza, voltamos aqui então com o carburador já montado, aproveitei que né, tava desmontando o carburador, tirei esses parafusos, vocês puderam ver aí na parte anterior aí que eu tava desmontando, que eu dei umas marteladas, falaram assim, ah, tá martelando o carburador, não pode, cara, esse parafuso aqui, é, estavam todos espanados, tá, e a pessoa que fez a última vez a carburação, ele, esse aqui é um Philips, aí o cara fez uma fenda aqui ó, com a serra, aí usou o mesmo parafuso, tá, então aproveitei, aí ficou ruim pra tirar né, porque esses parafusos eles acabam criando pressão e tal, então por isso que eu tive que usar uma ferramentinha aqui de impacto, tá, mas tem que dar uma marteladinha mesmo pra ela dar um choque né, é até melhor, pra não terminar de espanar o parafuso ali, aproveitando já fui na casa do parafuso ali, comprei os parafusos Allen, deixei tudo padrãozinho, tudo certinho, todos Allen, Allen eu acho na minha opinião que é muito melhor do que Philips, que ele tem a, a, o encaixe ali da, da ferramenta né, é muito melhor tá, então isso aqui não vai espanar mais, né, ficou tudo padrãozinho, beleza? Então é isso aí galera, agora vamos finalmente colocar na motoca aí e ver como é que ficou, beleza? Um abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! a página, a gente agradece beleza? até mais